Antes da eleição eu cheguei a falar desse assunto e citei que em ano que não tem eleição, as blitzes, ó, preste atenção, eu falei aqui, quando eu mostrei uma blitz que o pessoal tava a prender um monte de carro, que a gente precisava de transparência. É blitz pra pegar bandido? Então tem que pegar bandido. É blitz pra cobrar imposto? Tem que deixar claro, não pode disfarçar só porque é ano em que logo vai ter eleição, pouquinho antes da eleição. Então, veja bem, eu falei, quando não tem eleição, ano que não é eleitoral, a polícia vai fazer blitz nessa época, a receita estadual vai junto, que é pra cobrar, fazer a turma pagar o imposto do carro, o IPVA. E que antes da eleição era só a polícia que promovia essas blitzes, aí querendo pegar os carros, ah, vou pegar bandido e tal, no fim da fritada você só vê carro apreendido. Então, esse é um argumento usado, que era pra segurança de toda a população e tal. Eu não sei se é coincidência ou não, mas foi só passar a eleição, o governo do Estado reforçou a fiscalização contra os maus pagadores de IPVA. E é claro que o cara que deve tem que pagar, não é isso que eu tô dizendo. Só tô dizendo que tem que ser claro, ó, é blitz pra pegar bandido? É pra pegar bandido, é pra pegar imposto atrasado, é pra pegar imposto atrasado. Ontem teve blitz na zona sul de Londrina. Polícia Militar e Receita Estadual, a gente sabe do que fala, participaram. A blitz foi montada na avenida Inglaterra. Carro por carro a placa ia sendo conferida. C8762. O computador interligado ao sistema da Receita Estadual, na hora, mostrava a situação do IPVA, se havia débitos e de quantos anos. Quem estava devendo já era parado. Em cerca de 20 minutos, mais de 20 carros estavam enfileirados. Todos com imposto atrasado. O Eder, que trabalha com o veículo da empresa, ficou surpreso. Correria, né, eu entrego, só entrego, 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 então fica sempre na mão do patrão, né. E hoje... Quando te pararam? É, só me parou aí, mas o patrão deve estar sabendo. O resultado dessa fiscalização é um reflexo da situação do Paraná. Em todo o estado, quase um milhão de veículos têm débitos de IPVA. Mais de 57 mil só em Londrina, quase 140 mil na região, que abrange 62 municípios. O objetivo é fazer com que as pessoas regularizem o seu IPVA, né, de 2010 até 2014. É uma... Muitas pessoas acabam esquecendo, em função da separação do pagamento do IPVA, separado licenciamento, seguro obrigatório. Então, geralmente, nos fins de janeiro de ano, nós fazemos essa operação para que as pessoas possam regularizar os seus débitos e estar em situação regular perante o estado. Um trabalho que contou também com o apoio da Polícia Militar. A gente faz a segurança aqui do local, né, eles selecionam o veículo e a gente faz a abordagem primilinar. Orienta a pessoa, né, que se efetua o pagamento do documento, né, ela paga o documento, vem aqui e apresenta para a pessoa da Receita ali a questão ali do recibo e é liberada. Se a pessoa se negar a pagar, a Polícia Militar faz a retenção do veículo ao pátio. Esse motociclista tentou fugir da Blitz e foi pego pelos policiais. Não pagar o IPVA é uma infração de trânsito. A multa é de R$ 191,74 e mais sete pontos na carteira de habilitação, além da apreensão do veículo. Desta vez, quem estava devendo ainda teve sorte. Se pagasse o imposto e comprovasse na hora, ia ser liberado. Ainda tem um tempo, né, pessoal, se o bagulho não estiver mais aberto, vai até o caixa eletrônico, né, e tenta efetuar esse pagamento para poder retirar o seu bem aí, né. Além de conferir a placa dos carros que passavam, a dos parados também foi checada. A consulta mostrou que o dono desse Astra deve quatro anos de IPVA. Os policiais só estavam esperando ele voltar para buscar o veículo. Da dívida, ele não tem como fugir, mas pode ser beneficiado pelo desconto na multa e juros de 2010 a 2013. A Assembleia Legislativa aprovou uma lei que está concedendo 95% de benefícios de multas, de redução, e 90% nos juros. Então, é um benefício enorme para quem tem IPVA atrasado de 2010 a 2013. É, uma grande colher de chá, principalmente o fato de a polícia deixar você levar o carro embora, porque, por certo, tem que apreender o carro por falta daquele documento do ano, aquele que vem todo ano. Porque não é questão do IPVA, se você não paga o IPVA, não vem licenciamento. E você não pode andar sem o licenciamento atualizado. Então, é essa a questão, por certo, você tem que pagar o licenciamento, esperar oito dias para chegar o documento novo, você buscar o carro no pátio, pagar pátio, pagar tudo mais. É a hora de você se acertar. Porque também, pelo amor de Deus, né, tem o carro, tem que pagar o imposto, não tem para onde correr.